Mínima de 25 graus e máxima de 38, pois é, gente, são as temperaturas para esta sexta-feira aqui em Três Lagoas. Mais um final de semana de muito calor aqui na capital da celulose, né? Vamos dar um pulinho lá fora, aqui na nossa janela do TVC agora, pra saber como que está o tempo. E olha o primeiro a aparecer aqui, ó, o sol aqui em Três Lagoas. A gente costuma falar, né, que tem um pra cada um aqui, porque não é possível, gente. 38 graus, você que está nos acompanhando, depois pode até comentar lá na nossa live. A gente liga o carro, liga o ar-condicionado, não dá nem tempo de gelar o nosso carro, né, de tão quente que está. Fora os bancos que estão insuportáveis de quente, meu Deus do céu. Olha, então quem está aqui com a gente, né, acompanhando o TVC agora pela nossa live, também pode ver que o dia aqui está lindo, maravilhoso, porém o calor tem pegado bastante. nós, Três Lagoenses, né? Principalmente nós, porque nossa cidade aí lidera o ranking, né, do tempo aí, do calor aí no Mato Grosso do Sul. Então, gente, não está fácil, viu? O tempo amanhã fica firme também, não tem previsão de chuva, né? Hoje, na verdade, desculpa, hoje não tem previsão de chuva. Amanhã tem possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas, mas, ó, nada que o sol vá embora não, viu? Amanhã tem sol e tem chuva também aqui em Tras Lagoas. Vamos saber como que fica o tempo aqui amanhã em Tras Lagoas e nas demais cidades da região leste. Tras Lagoas, mínima de 26 e máxima de 38 também. Brasilândia, mínima de 27 e máxima de 38. Água Clara, mínima de 26 e máxima de 39 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica por lá, mínima de 27 e máxima de 38 também. Em Paranaíba, mínima de 26, máxima de 38. Inocência, mínima de 25 e máxima de 37 graus. Inocência, mínima de 27 e máxima de 39 graus.